Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash E galera, trazendo hoje pra vocês um vídeo aí Cara, que o Artubão está conseguindo subir troféu demais, galera O Artubão está fazendo live todos os dias, galera Sempre aqui no YouTube, às 10 horas da noite Anota aí, sempre 10 horas da noite O Artubão tá abrindo live de push, né E depois das 10 horas a gente passa pra Stingcraft Então o link da Stingcraft vai tá na descrição também Pra vocês acompanharem lá na Stingcraft E não perder e sempre ser notificado Quando a gente sair do YouTube, ir pra lá e começar a live Então estamos quase chegando nos 6.600 troféuzinhos aí, galera Pelo amor de Deus, 6.600 troféu é muita coisa, pelo menos pra mim aí Então a gente vai subir mais um pouquinho hoje A gente tá muito próximo, muito perto mesmo de chegar nessa marca Então já vai deixando seu like Já se inscreve no canal, quem não for inscrito E bora pro vídeo Seguinte, galera, 6.395 troféus aí Como eu falei na live aí pra vocês Que a gente tá fazendo sempre todos os dias, 10 horas da noite aqui no YouTube E também na Stingcraft A gente conseguiu chegar a 6.515, mano Que coisa louca Eu queria fazer vídeo chegando a 6.600 Eu vou fazer, né Só que na live parecia que eu ia chegar, moleque Porque eu tava subindo troféu Atrás de troféu Eu fiquei até louco com isso Olha só, máximo de troféu 6.515 Então a gente tá muito perto Eu pulei uma etapa enorme desde o último vídeo, né Que foi de 6.000 troféus aí 6.100, eu não lembro exatamente Pra quase 6.600 diretão, mano Então eu trouxe o vídeo pra dizer pra vocês Que a gente tá muito perto de chegar na marca de 6.600 Olha só, galera Antes de a gente puxar a primeira partida Eu abri meu Clash hoje E tava com umas ofertas bem tops aqui E tem essa última oferta aqui Que é a mais cara E a gente foi patrocinado Obrigado, Cachoro Mais uma vez Então eu vou tá abrindo essa oferta aqui Eu vou falar um pouco se vale a pena aí São três baús ali daqueles de cada E a gente precisa upar nossa conta aí Precisa do Mago de Gelo Precisa do Tornado Pra gente conseguir a nossa outra X-Beixinha Que eu tô louco pra conseguir Então, obrigado, Cachoro Mais uma vez Deixa eu abrir aqui a nossa ofertinha Aí eu vou abrir junto com vocês aí Vamos ver quais cartas que vem Nessa oferta de 189 Mas antes eu vou primeiro abrir essa de 37,90 Porque essa aí não é patrocinada não Mas o Artubão patrocina aqui Pra mostrar pra vocês E vamos ver se vem alguma coisa nesse baú mágico aqui, moleque Compra feita aí, galera Pagamento concluído Vamos abrir esse baúzinho aí E vamos conseguir aquelas Aquelas fichinhas ali, mano A ficha Nessa oferta aqui Foi o que me chamou atenção Na real Vou ser sincero com vocês, né, galera? Então por isso o Artubão patrocina Esse aqui pra vocês O outro ali É patrocinado pelo Cachoro Então muito obrigado mais uma vez Vamos que vamos Vamos ver aqui No corta-dira Moleque, será que vem alguma lendária aqui? Vamos ver Não começamos bem de lendária não, hein? Nessa oferta aqui A melhor coisa Ele foram as fichinhas 85 mil de ouro aí também Então, galera Lembrando, lembrando Todo investimento aqui Do Artubão é sempre pra trazer mais conteúdo pra vocês Trazer mais decks aí Que eu posso estar colocando no push Isso é muito importante aí Porque tem muita gente que gosta do canal Gosta de estar assistindo Mas não gosta tanto assim Dos decks que eu trago Então eu tô tentando o máximo possível O mais rápido possível aí, galera Trazer mais opções de decks Pra trazer mais dicas pra vocês Beleza? Então, agora sim Vamos pra de 189 Que vê o que que rola O que que tem de bom Nesses baúzinhos aqui Vou comprar aqui Já volto com vocês, moleque Show de bola Show de bola Já tá concluído aqui, galera Também o pagamento E olha quanto É muito baú, mano É muito baú, mano Pelo amor de Deus É muito baú, cara Essa oferta aqui Creio que tá valendo a pena também Principalmente que veio muito ouro Então, com certeza aí Vale a pena Vamos tentar aí Será que a gente consegue Maximizar um possível Mago de Gelo? Seria top se nesse vídeo aqui A gente maximizasse O Mago de Gelo, cara Seria top demais Conseguimos ele veneno Beleza Vamos ver Lançador Podia ter sido Tornadinho aí Seria top, hein Vamos ver, mano Tomara que venha Mago de Gelo Vem Mago de Gelo Se não vier A gente vai ter que trocar Esse raio até o Mago de Gelo Vim, mano Na moral Vou gastar esse raio Até o Mago de Gelo Vim, moleque Vamos ver aí Tem que vir o Mago de Gelo Mano Eu gasto todos os raios Vou gastar até o Mago de Gelo Porque eu preciso Deixar ele full, mano A intenção é essa A intenção é essa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Lava Não, não, não Vem Mago de Gelo Domadora também Não Tem que ser Mago de Gelo É agora, moleque Na última Vem Nossa, mano Que azar Que azar nesse primeiro Aqui, hein, galera Tive um azar Nesse primeiro Mas tá de boa Vamos pro próximo Vamos ver se nesse próximo Vem Mago de Gelo também Arthur Bom Preciso desse Maguinho aí, cara Vamos lá Vamos lá Lápide Veio a Valkyrie ali 26 A Valkyrie tá subindo bem, mano Tá vindo muita Valkyrie Porquinhos, beleza Mini P.E.K.K.A. Aí Show de bola Temos aí a Bruxa Temos Vem Mago de Gelo Tem que vir esse Mago de Gelo, mano Tem que vir Aê De primeira, moleque De primeira, meu garoto Aí houve vantagem Agora a gente vai tentar o Tornadinho Vamos ver se vem um Tornadinho Vamos ver se vem um Tornadinho Tá na hora do Tornado, hein Tô sentindo que tá na hora do Tornado, hein Cadê o Tornado? Cadê o Tornado? Vem Tornado Vem Tornado Vem Tornado Não tá vindo esse Tornado Vem Tornado Nossa, mano Gelo não Tornado agora Tá bom Guardas é bom Que eu preciso aí Colocar um deckzinho de P.E.K.K.A. também Show de bola Vamos pro último aí Desse aqui Eu esqueci o nome desse Desse Coloca no comentário aí pra você ajudar o Artubom Galera Eu esqueci aqui na real o nome desse Opa Valkyria não Mosqueteira Muito bom, galera É uma carta que eu tô pedindo no No clã E veio o Golem Beleza Goblin gigante Veio e executou pra Para um caramba ali, né E agora Será que Não, mano Eu preciso de outro Mago de Gelo Cemitério eu não quero Opa Olha só o Despertadorzinho aí, galera Vocês viram? Vamos lá Vamos abrir esse Mago de Gelo Será que vem agora? Tem que vir mais um Mago de Gelo Vem, por favor Mago de Gelo Não veio Mago de Gelo, mano Eu vou gastar todos os raios Pra vir Mago de Gelo, cara É agora que tem que vir, mano Se não vier agora, ferrou Se não vier agora, ferrou De novo As mesmas cartas que Tava vindo antes Vem Mago de Gelo Por favor, por favor De novo, tá vendo? Mesma coisa que tá vindo ali Princesa não é agora, mano É agora Na última vai vir Mago de Gelo Nossa senhora Lenador também tá bom Não vou reclamar tanto assim Mas Eu preferi que fosse Mago de Gelo, né? Beleza Então aqui a gente vai Abrir mais rápido aqui O Epyx Quer ver? Aqui não vai... Mano Eu tô com uma dificuldade enorme De conseguir Tornado, cara Impressionante Eu tô conseguindo Tornado Só com ficha Porque não tá vindo em GD Não tá vindo em Baú Olha como é que Tornado Não vem nas minhas cartas Vai vendo Não vai vir nenhum Tornado Nesse vídeo Quer ver só? Quer ver só? Tô tentando falar isso Pra enganar a Supercell Ó Olha Baú Três Baú Rap Que não veio nenhum Tornado Cara Impressionante Como eu não tô conseguindo Tornado De jeito maneira, mano Ó Não vai vir Tornado Nesses aqui também Quer ver? Vamos ver só? Não vai vir Tornado Tá difícil pra conseguir Tornado, hein? Olha isso, cara Não vem esse maldito Tornado, mano Como é que pode não vir Tornado, cara? Falta tão pouco pra gente upar Beleza Vamos abrir aqui mais rápido Vamos ver se vem agora Tá na hora de vir Tornado, mano Como é que não vem Tornado? Meu Deus do céu, cara Que que é isso, moleque? É porque é exatamente as duas cartas que eu preciso Por isso que eu tô insistindo tanto aqui Que tem que vir essas duas cartas Vamos ver agora Vamos ver agora Nada, nada, nada Opa Veio, pelo menos veio Já pensou vir um mago de gelo aqui Onde a gente não esperava? Já pensou vir um mago? De gelo aqui Onde a gente não esperava? Nossa, mano Esse Spark tá Tá teimando E vir um Spark Eu não quero Spark, não Eu falei que não ia vir Tornado? Eu falei que não ia vir Tornado? Agora que pode vir Tem muita chance De não vir também Ó, quer ver? Vamos lá Vamos tentar o Tornado Ó, vai vendo, hein? Vê comigo aí Que não vai vir não, hein? Ó, olha lá, ó Veneno Era pra eu ter deixado o Veneno Que é uma carta que eu tô quase upando, ó Não veio o Tornado De novo Vamos ver o próximo Vamos lá, vamos lá Vamos ver esse Tornadinho aí, ó Não vai vir, quer ver? Vamos ver esse Tornado Ô, mano Dois Nossa, que top Dois Tornados Vamos lá Gigante Eu vou colocar Eu vou tentar a Mosqueteira Vamos ver se vem a Mosqueteira aí É um próximo deck aí também Valkyria não é ruim não, hein? Será que eu deixo a Valkyria? Não Vamos tentar a Mosqueteira Coletor também não é uma ideia Beleza, beleza Pelo menos veio um Tornadinho Pra calar minha boca, né? Também? Também? Depois de tantos Veio um Tornado agora Show de bola Vamos abrir o Gigante Vamos tentar de novo o Tornado aqui Agora Agora sim no Raio Vamos lá Beleza Vem Tornado Vem Tornado Vem Tornado Nada Peca E nada de Tornado Mais uma vez Tudo bem Tudo bem A gente tem umas fichinhas ali Pra trocar Foi mais ou menos isso aí Que veio na nossa Na nossa oferta Pra começar o dia E vamos puxar a partida Galera, estou muito perto De 6.600 aí É a meta do Artubon Pra essa temporada Já tá mais do que alcançada, cara Eu achava que eu ia pegar Uns 6.400 aí Ia ficar por isso mesmo E a gente já ultrapassou isso Pra 6.514 Então foi muita coisa Meu Deus do céu Vamos puxar a partida E ver o que que rola Tá demorando um pouco mais Achar a partida aqui, né Geralmente nas faixas mais altas Quanto mais alto o troféu você tá Mais demora a achar a partida Na minha faixa Eu acho muito estranho Quando demora muito Beleza Pegamos o Colbelly Do Inaequalice Inaequalice Beleza Esse gosta do emoji, né Esse gosta do emoji Vamos que vamos começar aqui O nosso joguinho Opa, tá de lava Beleza Lava, galera Eu sempre coloco nessa posição A X-Besta Porque você pode trabalhar mais O posicionamento de terra Tá Beleza Beleza Vamos colocar isso tudo aqui Isso vai ser legal Vamos parar esse lava Vamos colocar a nossa Arqueirinha aqui E eu preciso preparar Pra Fire, mano Eu vou deixar bater um pouco Porque eu preciso muito Dessa Fire Isso vai ser legal Beleza Beleza O dano tá bem igualado Com o mineiro Eu me complico um pouco mais Do que o normal, tá Se ele não tivesse mineiro Dava pra gente ganhar bem tranquilo O problema é que o mineiro Me dá muito trabalho E ele gosta muito do emoji Beleza Vamos lá colocar mais uma A famosa Baiesta Em campo de batalha E vamos ver O que que rola Vamos dar um pouquinho mais de dano ali Colocar nossas arqueirinhas aqui Isso vai ser legal Ele colocou o mineiro Numa posição não muito boa Pra ele Beleza A gente tá na verdade Trocando torres Não trocando Não digo trocando torres Mas Indo pelo mesmo lado que ele Beleza Ele colocou esse dragão infernal E ele já usou o mineiro Isso é muito bom Agora a gente vai dar um pouquinho mais Vamos ver aqui O seguinte Eu vou colocar um Um golem de gelo Eu preciso de novo da Fire Eu acho que ele deu um mole Com esse Zap Acabou gastando demais Sem precisar tanto Beleza Beleza A gente tá levando Praticamente aquela torre dele Lá É segurar isso aí Ganhar o jogo Se eu segurar isso tudo Eu ganho o jogo Boa Fire dele Ganhamos 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 No último segundo Que jogão que a gente fez Aqui Que jogo que a gente fez Muito bom Vamos mandar um emoji Já que ele gosta dos emojis A gente ganhou a primeira Que jogo Já vamos colocar Pra puxar a próxima Qual foi o segredo Dessa partida galera Naquela hora Que ele veio com tudo Ele usou O mineiro Depois ele Zapou Numa torre Que já era dele Eu já fui Pro outro lado Com a X-Best Eu já coloquei a X-Best Lá Ele não teve elixir Pra se defender Já que a primeira torre dele Tava por uma Fire Então foi aí Que eu ganhei o jogo Quando eu já tava indo Garantir Uma das torres Então beleza Ele gastou o barril de Bárbara Vamos colocar aqui Nossa X-Bestinha Aliada De umas De umas Arqueiras Beleza Opa Agora esse balão Pode me complicar Demais a vida Beleza A gente vai dar um pouquinho Mais de dano Eu vou defender isso tudo Apenas com uma Fire Eu acho que vai ser legal Pra gente Talvez nem precisava Se eu colocasse o golem de gelo Ali por baixo do balão Eu acho que já seria O ideal Pra gente se defender A gente começou dando Muito dano Provavelmente ele tá com Aquele deck lá De Mago com Torre Inferno É um deck bem chatinho Contra o nosso Geralmente Ele ganha Pela paciência Mesmo que ele tem No game Dando sempre Dando com o mineiro E tal Então beleza Agora eu parei O mineiro dele Muito bem Vamos colocar aqui De novo O Ele dá mole Quando ele usa Esse bárbaro Assim Desse jeito Tá Ele não pode Usar o bárbaro Meio que desse jeito Assim Muito Muito agressivo Na real Beleza Vamos dar um pouquinho Mais de dano Isso vai ser Nossa Mano A gente deu muito dano Agora Eu poderia ter colocado O golem de gelo Antes Mas Eu acho que ele nem Acreditava que a gente Ia dar tanto dano Assim Então De novo Demos mais um pouquinho De dano nele Eu acho isso legal Vamos dividir Nossas caveirinhas Aqui Beleza Vamos colocar Mais uma Baesta Agora Opa Ele deu mole Ele deu mole A gente vai dar Mais dano nele Será? Será? Era pra jogar o tronco Mas De boa Ele gastou muito elixir Beleza Tá na hora De eu recuar Uma x bestinha Isso vai ser legal Vamos defender bem Como eu tenho uma terra ali Não tem porquê Beleza Dessa vez A gente vai dar dano Isso vai ser muito bom Nossa Demos muito dano Agora Agora eu acho Que é a questão De recuar As bestas E ciclar fire Mano Já vamos colocar Aqui nossa TESA Pra ciclar o deck Isso vai ser legal Agora ele acertou Muito Esse Impressionamento Ali Mata Aquela outra Patifa Beleza Ele atacou Com muito Muito Ímpeto Assim podemos dizer Opa Isso vai dar bom Beleza A gente não está deixando ele jogar Também A gente está pressionando muito Isso é ideal E agora mano Dá dano Dá dano Boa Deu um pouquinho de dano Isso foi legal Ele vai ter que defender Aquelas arqueiras ali Senão ele está ferrado Beleza Isso foi bom Bora ciclar aqui A fire E beleza A gente está por uma fire De levar o jogo E vencemos Mais uma partida Na tranquilidade Na calma Galera Duas partidas Top Já deixa o seu like Porque ficou top demais As duas partidas Que a gente venceu A gente chega a 6.453 Troféu Então vamos continuar Na tentativa De conseguir pegar 6.600 É um sonho top Que a gente pode Alcançar A gente está muito perto Beleza Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Já deixa o seu like Se você for novo Já se inscreve no canal Espero que todos Tenham gostado Um abraço a todos E tamo junto Tchau Tchau